E aí, povo lindo! Quadro novo de Gabob provando. Quadro novo. É comidas novas. Exatamente. Hoje a gente vai desvendar o mundo profundo da Shopee, das comidas da Shopee. Tem muita coisa louca, né, amor? Aham. Shopee, você encontra de tudo, né? Shopee chegou pra chegar. Você pode comprar o que você quiser lá. Isso não é uma publicidade, inclusive, Shopee esperando o patrocínio aqui. Adoraríamos. Mas a gente comprou várias comidas bem diferentes da Shopee. Coisa que a gente nunca trouxe aqui no canal, a gente vai experimentar. Eu confesso que eu tomo um pouco de medo que tem um produto aí que é... Tem umas coisas que vão sair num próximo vídeo da Shopee que é loucura, cara. E nesse não vai ser nada loucura? Esse é loucura também. Ah, tá. Só que eu tô curioso no próximo. Então pode ir embora. Ah, tem um recado pra vocês. Recadinho Gabob, hein, galera? Recadinho do Gabob. Galera, pra você que quer ter um quadrinho decorativo, a gente vai mostrar aqui os quadrinhos da loja Mundo Invertido, tá? E tem um especial hoje que é o mapa das estrelas. Olha que doideira, amor. Gente, sabe o que é o mapa das estrelas? Você vai escolher uma situação específica pra você ter um... Você ter um quadro de como as estrelas estavam numa data específica. Por exemplo, eu quero saber como que tava o céu no dia que eu e o Bob se conheceu. Aí você vai mandar pra loja Mundo Invertido o local, a data e o horário. Sim. Ela vai pegar a foto desse céu do dia que tava e colocar em quadro. De como que tava nas estrelas. E aí você pode escolher deixar uma frase aqui embaixo. Ou como nesse quadro aqui, ó, você pode deixar esse negocinho do Spotify que você consegue ouvir a música. Tipo, tem uma música especial, de um momento especial seu, com alguém. Sim. Então é um quadrinho pra você dar de presente, principalmente. Ou até pra você mesmo, se você quiser. E tem de vários tamanhos, tá, galera? Esse aqui é o menorzinho que tem, que é o A5, né? Mas tem A4, que é um pouquinho maior. E o A3 é maior ainda. É bem grandão, assim. E é legal pra dar de presente, então você escolhe a frase ou uma música. Ó, esse aqui tem a música do Spotify, a data, o horário e o local. E aqui as estrelas como estavam no dia. E, gente, tem um cupom de desconto especial. Os quadros já tem um preço maravilhoso, mas usem o cupom GABOB pra vocês comprarem com desconto. Sim, e se você quiser um quadrinho personalizado sem ser desse, é só você enviar a foto que você quiser pra eles, eles criam um quadro com a foto que você enviar. Simples assim, usa o nosso cupom lá. Recados dados, vamos para o mundo de shopping. Galera, olha o que a gente achou. Batatinha do Mac em forma de chips. É tipo um petisco. Sim, gente, custou 10 reais. Essa daqui, ó, a ideia do use a sushi pan é transformar a batata frita mais famosa entre os jovens em chips deliciosos. Ela pode vir temperada com ketchup ou barbecue e ainda vem com sachê de molho igual do Mac. Sim, então a ideia é realmente ser Mac, McDonald's. Vamos ver, é, porque não é só uma cara parecida. Até o M, até o M, os caras fizeram igualzinho, é pra ser isso. Não, igualzinho não, né? Vamos... Não, tipo as cores, as cores. Tá bem diferente, né? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Não dá processo, né? Se fizer igual, dá processo. Sim, não dá nem pra eu saber quantas gramas vem, porque tá tudo em japonês ou coreano. É literalmente um produto importado, galera. É bom que na Shopee tem todas essas coisas. Vamos abrir, então? Posso abrir? Bora, bora. Vamos ver, se tiver aquele cheiro da batata do Mac, eu vou ficar feliz, cara. A cor já não é muito bonita. Nossa senhora, a embalagem faltou embalagem vermelha. Olha aqui, como que vem. Que loucura, galera. Ó, vem um sachê. Vem com ketchup, cara. Ó, é fácil de abrir, viu, Brasil? Aprenda a fazer embalagem que seja fácil de abrir. Vamos antes comer sem, né? Vamos começar sem. Gente, ela é meio furadinha. Ela é bem leve, assim. Puro ar. Pô, é gostosa. Não tem gosto de batata. É boa. Nada a ver com o Mac, tá? Hum, sabe aquele salgadinho sabor camarão? Eu fico imaginando o cara tendo a ideia. Vamos fazer algo com o logo do Mac, as cores do Mac, pra parecer do Mac, mas não é nem perto de nada do McDonald's, tá ligado? Mas não tem gosto de batata. Só se for do McDonald's oriental, tá ligado? Pô, mas batata. Porque você sabe que o McDonald's tem diferença entre os planetas, entre os pais. Mas será que a batata é diferente? Hum, ketchup é ketchup. É, o ketchup deles é diferente. É bom. É, mas é diferente. Ah, eu gostei, mas não tem gosto de batata, não. Sabe do que tem gosto? Hum. Aquele salgadinho de camarão. É, tem gosto desse salgadinho, tipo, torcida, assim, sabe? Hum, mas ó, é crocante, não é murcha, é puro ar. Tipo... Mano, se vendessem um pacotinho desse aqui com batatinha do Mac, eu compraria. É? Mas só se no Mac, talvez, né? É. Imagina, quanto pouco conservante que deve ter, né? Pra vender uma batata assim, você até é doido. Exatamente. Não dá nem pra saber quantas calorias. A única coisa que eu consigo ler aqui, galera, é 1778. Espero que isso não seja a caloria do negócio. Nossa, também não vai ter. É sódio, é um quilo de sódio. Hum, eu só não gostei que veio nessa embalagem triste. Né, ela podia vir no negocinho vermelho, porque, pô, me vendeu todo um negócio. Poderia vir no pacotinho de batata do Mac, né, cara? Não, custou 10 reais, pô, a batata do Mac é o quê? 10 reais, né? Você tinha que tirar, vir um pacotinho no Mac, tá ligado? Ah, eles são expertos em fazer coisas fofinhas e bonitinhas. Faltou a embalagem, mas o gosto, assim, não é de batata, mas eu achei gostosinho. Pra brincar, assim, vamos experimentar, vamos comer. Dá pra brincar, ah, olha o que eu acho que eu percebi. A embalagem, galera, ó, ela é dividida em duas partes, ó. Tem essa parte aqui e essa parte aqui. Você põe o molho. Pra colocar o ketchup aqui, ó. Vamos pôr. Eu consegui sujar. Claro. Não, deixa que eu limpe. Mas, engraçado, eles falam que a proposta é pra ser igualzinho do Mac. Então, vamos avaliar em cima disso. Não é igual do Mac, nem a embalagem de fora. Sinto muito. Não é igual do Mac, mas não é ruim. É bom, comeria inteiro aqui. Nota 2. Que isso? Galera, é isso. Gostoso, mas não é Mac. Se fosse Mac, se tivesse próximo um cheiro, sabe, um cheirinho de Mac, eu daria 10. Mas, assim, mais ou menos. Gostoso. Beleza. Nota 2. Gente, o próximo é esse que veio nessa embalagem, assim, a vácuo. Curioso. Curioso, com uma comida vir desse jeito, né? Que a gente não tá acostumado a isso. Olha a foto que tá no site da comida. Parece uma porção, né, de peixe. Alguma coisa assim, mano. Não consigo... Não é apetitoso, tá ligado? E, ó, isso aqui, gente, ele é um peixe do tipo sardinha em conserva de pimenta. Custou 4 reais. E olha o que eles dizem aqui, ó. Petisco apimentado pra acompanhar o lanchinho da escola de crianças chinesas. Nossa, então é culturalmente pra isso, cara. Mas calma, olha o que eles falam. Mas, como os ocidentais não são acostumados com pimenta, este é um petisco super apimentado que fica delicioso com bebida alcoólica. Cris, galera. Um soju, um saque, uma cervejinha. Cervejinha, hein, galera? Esse aqui eu acho sacanagem a gente comer. A Paulinha me paga. Era pra ser coisa gostosa, Paulinha. Meu Deus, cara. Eu vou colocar aqui, ó, porque a gente tá sem prato, tá, gente? Engraçado como a cultura funciona, né, meu? A gente come coisa tosqueira que pra outras culturas deve ser um nojo, tá ligado? Nossa, nossa. Aí sim, hein? Galera, olha de perto como que é. É isso, né? Parece um monte de patinha de caranguejo, tá ligado? Amor, e... Caramba, por isso que falam que a gente come com os olhos. Sim. O cheiro não é ruim. É verdade, a gente come primeiro com o olho, depois com o olfato, depois com a boca. Tanto que quem é mais guloso, assim, gosta muito de doce, vê qualquer tranqueira doce, já, mano, vai em cima. E às vezes nem é tão bom. Sabe quando você pega uma sobremesa em algum restaurante, assim, que nem é tão bom, mas é tão bonito que você acha que, nossa, comi legal. Tá ligado? Tô ligada, vamos lá. É bem apimentado. Sem frescura. Vou falar a verdade, tem cheiro bom. Se eles comem, a gente come. Nossa. Apimentado pra c... Nossa, é muito apimentado, cara. Você nem colocou na boca? Ah, não. Coloca, coloca. É porque eu sei que é peixe, que saco. Tá, vai. Não é ruim, não. Não é bom. Parece um frango que ficou, passou um pouco. Um peixe bem passado. Até o gosto, assim, o peixinho passou da data. Aham. Também é um peixe que não sei quando... Esse peixe aqui nasceu que ano. Tá ligado? Nasceu que ano. Tá desde quando nessa embalagem? Veio da onde? Tá ligado? Você tem que se questionar pra todas as comidas, né? Nossa, cara. Assim, gente, a apresentação não é bonita. Ficaria bonito se fosse quentinho. Acabou de sair da frigideira e tal. Sinto massa, né? E tá gelado. Será que tem que esquentar? Não sei. Gente, a cultura é uma coisa louca, né? É bem diferente, né? Nossa. Esse aqui eu não gostei não, gente. Galera, de 0 a 10, quanto a gente foi fresco agora? Eu sinto que a gente foi um pouco fresco. É que é peixe, pô. É que você tá falando de bicho. É difícil. Acabei de comer também. Não, não é por isso. É porque a gente tá falando de bicho. Se fosse, tipo, uma bolacha. A gente tá falando de peixe. Sim, mas a gente come peixe. Sim, mas a gente come peixe acabado de fazer. A gente não come assim. E peixe é uma coisa que não dá pra vacilar, né? Não dá. É que elas tentando contornar. A apresentação não é muito bonita quando ele vem assim, né? Nesse pacote. Ele não é tão apimentado. Ó, mas se você for pensar, é igualzinho um atum que veio a apresentação. É uma coisa triturada, melada. É. Tá ligado? Só que o atum você acha perfeito. Faz um patê e é isso. É porque você faz a patê. Aqui você tá comendo puro. Eu como atum puro também. Come? Mas, ó, o gosto não é igual do atum, por exemplo. Não, não é. Que é fresco. Esse aqui tá com gosto de velho. Galera, não. Gosto, exatamente. Eu vou descrever. Sabe quando o frango fica um fiapinho e ele fica durinho? Sim. É isso. Só que super apimentado. A textura. Mas e o gosto? O gosto de comida velha. Você chegou a mastigar? Sim. Aham. Verdade. De passado. Aquele frango que ficou dois dias na frigideira. Nossa, sim. Aí você vai fazer o frango, aí você abre a tampa e tem aquele pedacinho. Aí você vai e come. É. Tá ligado? Vamos pro próximo pra tirar esse gostinho. Ó, somos brasileiros julgando comidas estrangeiras. É isso aí. É isso que dá. Não tem como. A gente vai experimentar agora algo doce, que é o Durian Rose, que me parece que é de jaca, mas eu vou pegar a descrição dele aqui pra não errar pra vocês, gente. Não, é uma coisa que eu gosto, mano, deixa eu falar. Que esse site, tipo Shopee, permitem a gente experimentar coisas diferentes, né? De outros países e tal. Sim. De uma maneira fácil, né? Isso aqui, aparentemente... São biscoitos de jaca. É tipo um rolo, né? Rose. De jaca. Enroladinho, né? Enroladinho em jaca. Esse aqui tem cara de ser bom, de verdade. Olha como vem. Vem em duas unidades. Duas unidades. Hum. Vamos nessa. Cheiro de whey protein. Deixa eu abrir aqui pra galera ver. Nossa, ele é tão cascudo que não dá nem pra abrir no meio, galera. Ele é folhado. Super folhado. Vamos lá. É bom que é folhado, mas eu não gostei muito, não. Isso é jaca? Talvez você não goste de jaca. Eu gosto, já come jaca. Gosta? Eu não gostei, acho que, muito da textura. É meio que uma bolacha, meio que é um croissant. É meio um recheio de bolacha com um palitinho de sorvete em cima, sabe aqueles palitos? Mas ele é folhado, tipo uma massa de croissant folhada. Eu achei bom. Eu não simpatizei muito, não. É um gosto bem esquisito no meio, assim, de fruta, sabe? É uma fruta... É uma fruta bem exótica, sabe? A jaca. É, eu sei que é jaca. A jaca, ela é uma fruta muito forte, ela tem um sabor marcante. Ah, então, é isso. Eu acho que, mano, eu não lembro de ter comido jaca na minha vida, mas se você gosta de jaca, eu acho que você vai gostar. É. Grande. Opiniões certeiras. Grande opinião. Mas, ó, ele é um biscoitinho muito folhado, folhas finíssimas, olha isso aqui. É muito fino, muito delicado o negócio. E vem um recheinho bem pequenininho. Bem feitinho, bem feitinho. Assim, é questão de treinar o paladar, porque não é ruim, é questão de se acostumar. Treinar, né? Eu comprava vários pacotes desses e a gente treina. A gente treina o paladar pra gostar. Engraçado, eu acho que a gente é acostumado a comer sempre a mesma coisa, né? Sim. Não sei se é coisa de brasileiro. Eu acho que todo mundo tá acostumado a comer sempre as mesmas coisas no seu país. Não, eu acho que é coisa da nossa região, São Paulo, tá ligado? Que é mais fresco, eu acho. Porque a gente do norte costuma comer coisas bem diferentes, tá ligado? Ah, é que eles... E do sul também. É porque eles gostam de bastante tempero. Os meus avós, que são nordestinos, eu aprendi a comer pimenta, essas coisas mais fortes assim com eles. Tipo, acarajé, cuscuz. Sim, delícia. Coisas muito diferentes. Mas cuscuz nem é tão forte. Cuscuz é... É, não é forte. Tirando aquele cuscuz paulista, que parece uma... Cuscuz paulista. É um acidente, né, cara? É um crime, é um crime. É quem inventou aquilo, deu errado uma receita e... Mas vai dar um arroz e feijão com um franguinho pra... Todo mundo come, né? Pra qualquer outra pessoa que não é brasileira. Se ela tá acostumada. É diferente, entendeu? É mudança de cultura pra todo mundo. Essa daqui, gente, é a Milk's, uma bebida de banana. E olha que legal, ela veio aqui com a tradução atrás. Mas eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui toda a descrição dessa bebida pra gente entender qual é que é a dela. Bebida aromatizada com banana adoçada. Milk's é um refrigerante de iogurte e é da Coreia do Sul. Custou R$12,90. Louco. Nossa. A gente já provou, eu acho. Já? Já provou uma de banana, não sei se foi essa. Bota ali, eu acho que já foi. Galera, cheirão de... Fine de banana. Hum, qualquer coisa de banana, né? Nossa, delícia. É porque é uma bebida de iogurte. Ai, é um refri de iogurte. Como é possível? Nossa. Ele tem gás. Tem gás e espuma. Vamos botar mais, assim, pra galera ver, ó. Tá bom. Gostoso. O gás, ele é bem fraquinho, eu achei. Não é aquela coca que a gente toma e passa mal, né? Sim, eu acho que é smoothie, né? Meio smoothie. Nossa, é uma delícia. Para você misturar ali com um salgadinho fandangos. Fica bom? Não. Isso é móvel. Assim, é um gás bem fraquinho. Quando a coca tá ficando choca. Esse o gás aí do negócio. A banana é bem leve, é realmente um filho de banana isso aqui, cara. É, por causa dessa questão do iogurte. A bebida de filho de banana, é. Não, eu gostei muito, muito. Muito bom, cara. Nesse daqui, gente, que custou 12 reais, ele vem 250 ml, é uma latinha assim, ó. Fininha, fininha. Bonitinha, eu gosto dessas latinhas compridas. Sim. É muito fofinho. Gostei. Deixa eu ler o negócio aqui. Contém 0% de suco. Ó, sério? Aham, tá escrito aqui. A nutrição. É, suco de banana não existe, né? Existe. É vitamina, né? É, verdade. Com água, né? É, ó. Não cafeína, não preservativo. Não fervantes, quer dizer. Que bom, né? No corn syrup. Sem xarope de milho. New feelings of soda beavered. Legal, nova sensação de bebida de soda. O inglês do Bob tá melhorando a cada vídeo. Que nota você dá? Eu vou dar 9. Eu não vou dar nota. Tá bom, você é o maior alto. Mas é bem gostoso. Se você gosta de banana e de fine... Vai gostar. Vai gostar. Agora, óleo. Isso aqui é louco, cara. Olha esse óleo. Olha isso. É um óleo de maçã verde. É um óleo coreano. Óleo. Óleo. Gente, essa óleo custou R$23,90, viu? É Coreia mesmo? Olha aí. Ah, não dá pra saber, não. Não dá. Tá, tudo bem. Tudo bem. Se não tá aí, não dá. Alguém diz aí que idioma é esse aqui. Mas essa embalagem é diferente. Ó, atrás dela tem um bambuzinho. Eu achei que era até de bambu, né? É, vocês tão vendo os inserts aí, olha que bonitinho. Sim, tem umas pessoas brincando, né? É uma embalagem bem oriental, né, cara? Ah, eu achei linda. Que louco. Por que que aqui é só um negócio azul sem graça, né? Não sei. E só tem sabor branco. Porque eles ousam mais os sabores. É porque o brasileiro não merece. Porque a gente não come. Come se tiver, come. Sacanagem, né? Mas vamos lá. Óleo de maçã verde, tudo verde, inclusive. Não é só o recheio, tá ligado? É a bolacha. Cara, que doido, né? Isso me fez lembrar na época da traquina de banana. Ah, que legal, vem separadinho. Vem dois pacotinhos, cinco bolachas, galera. Olha que bonitinho, mano. Olha essa embalagem. Fofo, eu achei fofo. Muito legal. Ó, criancinha, leva. Beleza. Dá lá, chama criancinha, criancinha. Essa eu tô muito curiosa, cara. Eu já tomei coisa de maçã verde. Soda de maçã verde, limonada de maçã verde. É bem gostoso. Mas a gente nunca tomou, comeu bolacha. Nunca comi coisas doces assim. Nossa, o verde é bem fraquinho, olha. Ai, que fofo. Olha, galera. É bem pastel. Ela tem pouco recheinho. Sim, bem ralinho, né? Olha que bonitinha. Ela é toda verdinha. Me lembra da época de traquinas limão, né? Sim, eu falei. Era traquinas de limão e outro era... Morango e banana, né? Nossa, o de banana era bom demais. Era. Agora eu quero saber como que vocês comem esses biscoitos recheados. Sim, eu vou ensinar a maneira certa. Que é? Vou ensinar a maneira que você vai aproveitar melhor a bolacha. Abre ela no meio, certo? A parte que tá sem recheio, você come inteira. É o que a gente faz. Eu gosto de morder. Chocada. Nossa. Sabe por que eu acho que a gente fazia boa? Porque apesar de ser diferente, não assusta tanto o nosso paladar que nem o peixe assustou. Gosto de algo muito famoso. Ah, não. Tenta adivinhar. Não sei. Sepo de madeira. Mas aí você comeu a parte sem recheio, galera. Agora come a parte com recheio. Só que aí você morde. Você não põe no todo na boca. Eu gosto de comer assim. Como que vocês comem? Nossa. Meu, tá vindo. Bala de massa verde. É uma delícia. Nossa, arde aqui, ó. Frutilupes. Ah, nossa. Frutilupes. Não, é porque tem coisa de massa verde. Verdade, parece um pouco. É, Frutilupes isso aqui. A bolacha tá aprovadíssima, só é um pouco cara. Mas vale a experiência pra você dividir com os amigos. Claro, R$24. É, eu acho legal você comprar pra experimentar, tá ligado? Sim. Comer coisas diferentes também. Uhum. A gente tá deixando na descrição aqui o link de todos os produtos que a gente provou. Aham. Não temos cupom de desconto, mas você pode ficar feliz mesmo assim. Se você tem alguma ideia de comida da Shopee pra gente experimentar antes de você comprar, é só mandar o nome. Não manda o link. Manda o nome da comida que a gente acha lá no Shopee. Sim, porque a gente quer trazer mais desses vídeos aqui, tá bom? A gente vai fazer um quadro aqui que é você pediu. Tá bom. De comida. Você pediu, a gente vai trazer. Quero ver, hein? A gente vai fazer. Pode deixar nos comentários. Clica aqui pra assistir o último vídeo de comida que saiu domingo passado. Tchau, tchau.